Olá, galera! Mais uma questão aqui para vocês. Dessa vez, é o seguinte. Quando uma onda se propaga de um local para outro, necessariamente ocorre transformação de energia, transporte de energia, produção de energia, movimento de matéria, transporte de matéria e energia. Bem, vamos lá. Movimento de matéria, falso. Existem ondas eletromagnéticas que não precisam de ter nada mecânico, nada físico para poderem se propagar. Produção de energia, falso. Bom, não precisa nem citar isso daqui, né? Porque nem toda produção de energia provém de alguma coisa ligada a ondas. Transformação de energia, falso também. Bom, transporte de matéria e energia, falso. Como eu falei, ondas eletromagnéticas não necessitam de matéria para ocorrer. Então, só sobrou letra A, transporte de energia. Ok? Super simples, né, galera? Eu peço a vocês que, por favor, que, por favor, galera, curta o vídeo que vocês acabaram de ver. Pode ser útil para algum colega seu. Inscreva-se no canal, comente o vídeo à vontade, compartilhe à vontade também. Pode ser útil para alguém que você conhece. E entre na nossa página do Facebook, do Twitter, curta-nos e siga-nos, respectivamente. Bom, sempre eu venho falando aqui, mas vou repetir mais uma vez. Toda vez que você pegar um vídeo meu, que são de questões resolvidas, justamente para poder desencucar. Pause o vídeo antes de eu responder as questões e tente resolvê-las. Depois você solta o vídeo e vê se bate a sua resposta com a minha, para poder conferir tudinho, falou? Bom, se você quiser pegar, mandar alguma questão, mande para o endereço. Faltou o O aqui na frente. Aliás, deixa eu pegar e escrever aqui direitinho. Entre nesse endereço do seu e-mail, mande a sua questão. Eu vou tentar resolvê-la e postar aqui no vídeo o mais rápido possível, ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.